As autoridades nacionais prestam atenção que deveriam ter prestado há mais tempo. Antes tarde do que nunca. Queremos que o presidente sinta-se em casa em nosso estado e que comece a ver ofícios que o governador André Coutinelli mandou em 2008, 2009, 2010. Antes tarde do que nunca. E recursos têm que vir para a faixa de fronteira, para os municípios todos da faixa de fronteira e para o estado, para que nós possamos fazer frente às demandas que são aumentadas nessa região.